Vai Gui, casa maluca, olha pra cá Gui Fica baixar, senta direito Gui, vai baixar Não, você morre Mas tem um monte de lugar ainda, ninguém vem Sejam todos bem-vindos ao Playcenter, exclusivamente à atração do Crazy House Crazy House Crazy House Tá filmando, tá filmando Tá filmando? Tá, tá, tá Crazy House Crazy House Crazy House Crazy House Crazy House Tchau, tchau. Tchau, tchau.